Quarentena, inovação e competitividade. Esse é o tema da série de vídeos que a Unimar fez para você, para discutir uma série de dicas para empresários, empreendedores, microempreendedores e autônomos, com o objetivo de colaborar com a sociedade, trazendo informações relevantes com um time de professores da casa. E nós estamos aqui hoje com o professor Beto Cavallari. Professor, muito obrigada pela sua presença. Por gentileza, você pode se apresentar para o pessoal? Posso sim. Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer participar dessa série aqui e fazer esse serviço para a comunidade da Unimar, para os nossos alunos. Eu sou o professor Beto Cavallari, estou aqui na Unimar desde 2013, no curso de administração de empresas. Sou formado em administração, tenho mestrado em educação e doutorado em filosofia. Ai, maravilha, professor. Professor, diante dessa crise, como está a situação das pequenas empresas e autônomos? É, como todos nós, né, estamos aí obedecendo esse decreto de quarentena e isso modifica muito, obviamente, que os planejamentos e as execuções das empresas. E as microempresas não são diferentes, né? Elas também estão sofrendo, como todos nós. O que acontece agora é aguardar, né, os pacotes econômicos, eles já são, foram votados, né, estão sendo agora sancionados e fazer agora essa transferência de recurso ou então liberar linhas de crédito para as empresas poderem se beneficiar, né, e conseguir pagar seus funcionários e conseguir manter seu fluxo de caixa. Então, a primeira sugestão aqui que a gente deixa, né, é justamente acompanhar a movimentação dos pacotes econômicos e, obviamente, que pressionar para que esse dinheiro chegue o mais rápido possível até os empreendedores. Com certeza. E enquanto essa crise não passa, algo pode ser feito além de aguardar? Sem dúvida, sem dúvida. Se você tem algum tipo de produto, né, e aí o produto a gente pode entender como algo amplo, bens, materiais, serviços, você pode sim, no nosso caso aqui, por exemplo, ofertar no marketplace, né? A gente vai desenvolver um pouquinho mais a história de marketplace, mas até para quem faz um serviço que não dá, por exemplo, para vender pela internet, você pode ainda assim, o cabeleireiro, ele pode ir até a casa do seu cliente, isso foi dito pelo governador, o decreto permite isso, né, desde que não haja aglomeração, desde que seu estabelecimento esteja fechado, né, ele pode sim ir até a casa do cliente com a máscara e fazer um corte de cabelo, ganhar seu dinheiro mesmo para manicure, pedicure. Pelo menos para manutenção dos custos básicos, né? Sem dúvida, para continuar funcionando minimamente. Para sobreviver. Correto. Acho que a palavra de ordem da vez é sobrevivência. E além disso, então, como os negócios podem funcionar em tempos de quarentena? Você pode falar um pouquinho mais de marketplace? Posso sim, posso sim. Se alguém que está nos ouvindo não sabe o que é o marketplace. Sem dúvida. O marketplace é uma modalidade de e-commerce, né? Então, é quando você consegue ofertar ali seus produtos e eles fazem parcerias com grandes, vamos dizer, redes que estão na internet. Então, quando você oferta um produto, por exemplo, na Amazon, a Amazon está funcionando como um marketplace para você. Então, você tem a sua empresa, o seu negócio, você tem o seu produto e você vai lá e abre uma conta e começa a ofertar. E os demais marketplaces, por exemplo, né? São Amazon, aí tem a empresa B2W, que ela administra a Submarino, a Americanas e o Shoptime. Tem, por exemplo, no meu caso, que também sou microempresário, né? Tem uma editora. Então, eu trabalho, por exemplo, com a Amazon e trabalho também com a Estante Virtual, que agora uma Gavine Luiza adquiriu. Então, antes de vir para cá até, eu vi o relatório ali, já tinha vendas que aconteceram durante a noite. Que bom! Os correios funcionando. Então, assim, a gente vai tentando, ainda assim, fazer movimentar a nossa vida, né? O importante é tentar passar por esse período para aguardar o final dessa crise. Tem algumas dicas importantes para quem optar, né? E quiser, obviamente, que começar a divulgar seus produtos no marketplace e procure essas empresas, né? É, obviamente, que prestar atenção, às vezes, na qualidade de uma foto que você vai colocar ali. É verdade. Isso a gente consegue fazer em casa. Hoje nós temos os celulares aí com... Com alta qualidade. De quantos mil pixels, né? Melhor do que qualquer outra câmera que a gente tinha antigamente, né? Então, dá para todo mundo tirar uma boa foto. E uma dica muito importante é preste atenção nas informações que você vai usar para descrever o produto. Porque é ali que as pessoas buscam, né? É ali que está a tomada de decisão. Então, se eu estou vendendo, por exemplo, eu tenho uma padaria, eu tenho uma pequena indústria, eu faço bolo e eu estou querendo vender o bolo, por exemplo, via um iFood ou via qualquer um outro desses marketplaces, eu tenho que prestar atenção na informação. Então, eu tenho que colocar, por exemplo, o peso desse produto. Se eu vendo uma marmita, eu quero saber não só se ela dá para uma ou duas pessoas, mas eu quero saber o peso dela. E você vê ainda muitos empresários, pequenos empresários, não se atentando para a informação. Então, preste atenção na informação porque ela é decisiva na hora da tomada de decisão de compra. Ótimas dicas, professor. Eu agradeço muito em nome das pessoas que estão nos assistindo, dos nossos alunos, da comunidade, da sociedade. E agradeço também em nome da Unimar. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, professor. Obrigado, Nath. Por aceitar o convite. Obrigada para você que está nos assistindo e até a próxima.